E aí pessoal, hoje é dia de Grêmio, tem Grêmio e a Imoré às 16h30 na arena com 30 mil torcedores. Nós vamos falar a ideia de time, o que que tá circulando nas redes e vamos falar também de Jean-Pierre. Parece que tem novidade aí. E aí, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da líder assessoria. Pra você que comprou um carro, um caminhão, e aquela parcela tá muito pesada, você tá com risco de busca e apreensão. Pra você empresário que pegou aquele capital de giro durante a pandemia e tá enfrentando muita dificuldade pra honrar os compromissos. Líder assessoria. Vai entender o seu caso e vai baixar esse juro sobre juro, que muitas vezes assolam a vida das pessoas e criam muitos problemas. Entenda, é juro sobre juro. E esse trabalho da líder assessoria vai dar uma olhada nesses seus contratos pra baixar em até 80%. Isso mesmo, tem empresários aí que gastavam 80, 90 mil e conseguiram com 15 mil, 18 mil, resolver a sua dificuldade com essas parcelas. Fale agora com a líder assessoria e resolva o problema. Aqui na descrição tem o WhatsApp deles. Gente, eu tenho aqui assuntos importantes pra tratar, eu quero falar do negócio do Jean-Pierre, mas vamos dar uma força pro jogo. Porque o jogo, 16 e 30, pro Grêmio seguir 100%, com mais de 30 mil torcedores, com o time titular, com Luiz Soares. Essa é a notícia. O Grêmio vai a campo hoje com duas modificações em relação ao que vinha fazendo. Inclusive com relação ao que o Grêmio jogava. As informações que circulam do time, obviamente que às 13 e meia da tarde é que sai a principal informação, que é a escalação oficial. Mas nesse momento já se tem uma ideia de time. E Renato vai, mais uma vez, testar Bitelo e Cristaldo juntos. Bitelo e Cristaldo juntos. Então a tendência de time hoje, nesse momento, segundo as informações, é a seguinte. Breno, Fábio, Bruno Ouvini, Kahneman e Diogo Barbosa. O meio campo não abriria, segundo essas informações, com o Carbajo, abriria com o Vijaçante. Então teríamos o Vijaçante, teríamos o Pepe, teríamos Cristaldo e Bitelo. Ferreira e Luiz Soares. Essa é a ideia de time que tá colocando. Eu, palpite, opinião, não informação, gostaria de ver Carbajo e Pepe numa primeira linha, ou o próprio Pepe e o Bitelo, desculpa, numa primeira linha, com o Gabriel ali na frente, pra tentar mudar um pouco o modelo do time. Mas o Renato tá fazendo tudo certo, não tem o que falar do Renato. O Renato tá trabalhando bem certinho lá, montando, dando opção pro jovem. Vocês viram no vídeo que eu fiz elogiando ele. E a frase é fácil, mas ele tá sabendo fazer. Ele tá sabendo fazer. As críticas que nós tínhamos ao Renato, em relação à utilização, à circulação, elas até agora não apareceram. Elas não apareceram. Nós temos que ser muito honestos com relação a isso. Até agora, o Renato colocou praticamente todos pra jogar. O Renato tá dando o mesmo número de oportunidades. Depois ele vai ter as escolhas dele. E se a gente achar que não foram as melhores escolhas segundo a nossa avaliação, a gente pode criticar. Hoje, ainda tá dentro desse processo. E hoje, mais um jogo. Eu vou tá lembrando. Duas e meia da tarde, abrimos a jornada no canal do Baldasso. Conto com a presença de todos. Estamos muito bem lá. Bruno Volto narrando. 100% Bruno Volto, o gordinho das multidões. Lucas Weber e Lucas Fontes nas reportagens. E eu e o Baldasso nos comentários fazendo o contraponto. Espero, mais uma vez, ver aquele sorriso amarelo do Baldasso nos gols do Tricolor. Que é muito importante pra gente. A gente seguir na frente do Inter. Seguir com esses quatro pontos. Amanhã o Internacional vai jogar contra a equipe do Novo Hamburgo. Nós vamos botar o olho também. Porque é importante, de repente, abrir ainda mais pra sair na frente nessa primeira fase. Mas me parece uma lógica natural que o Grêmio siga com 100% de aproveitamento exatamente por isso. Eu quero falar também do GPR. Porque ontem o Eduardo Moura, do Globo.com, de forma muito jornalística, fez uma matéria sobre GPR decidindo voltar a treinar no Grêmio. Segundo a matéria do Globo.com, o Jean teria desistido, em determinado momento, de jogar. O Grêmio fez uma rescisão de contrato. Todos informaram a rescisão de contrato do GPR. E dentro dessa rescisão, em determinado momento, se criou lá uma cláusula pra que ele se voltasse a jogar num X período. remunerasse o Grêmio. Porque o Grêmio tava sob contrato e o Grêmio vai pagar ele por muito tempo ainda. Por muito tempo ainda. O Grêmio fez uma rescisão de longo espaço. Ou o Grêmio deixaria de pagar se ele entrasse em outro clube. Ou o Grêmio fosse remunerado. Enfim, não interessa. O fato é que, se ele voltasse a jogar, porque quem informou que ele não jogaria mais, essa informação parte única e exclusivamente dele. O Grêmio não decide se ele vai jogar ou não vai jogar mais. Ele é que disse que não ia jogar mais, ou pelo menos deixou a ideia, porque senão tu não bota uma cláusula sobre isso também. Simplesmente faz uma rescisão e acabou. Mas não. Do jeito que foi vendido pro Grêmio, tinha essa ideia de ele não jogar mais. Então, o Grêmio, nesse caso, mais uma vez, fazendo tudo certo. O Grêmio chega ali. Ah, não vai jogar mais? Beleza. Então, vamos botar aqui, porque eu vou te pagar por 30 meses. Vamos botar aqui essa cláusula. Tá tudo certo. Ou tu acha que o Jean abriu mão de algum real do Grêmio? É óbvio que não. Então, essas coisas. Aí, ontem, na rede social, o Jean já começou a jogar também. Já começou a fazer aqueles joguinhos de palavra lá e tal. E a informação é que ele volta a treinar no Grêmio. Na segunda-feira. Ele volta a treinar. Eu acho que ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano. Não sei exatamente o quê. Ganha mais de 300 mil reais por mês. E mais um jogador que o Renato vai ter que administrar. Pode jogar? Não sei se pode jogar. Se ele melhorar, o Jean é daqueles jogadores que a gente, o resto da vida, vai dizer. Pô, se ele quisesse, se ele fosse, se ele conseguisse, se ele tentasse, imagina se ele jogar. Entendeu? Então, tem uma série de problemas. É preciso colocar e lembrar de algumas coisas que aconteceram com o Jean. O Jean teve aquela ida pra Turquia, assinou uma prorrogação contratual, aí depois caiu o negócio da Turquia, ele desassinou. Tem umas coisas assim que ainda vão ser esclarecidas. Eu espero, inclusive, que o Grêmio se manifeste publicamente sobre isso. Pra gente ter uma ideia o que acontece quando tem muita gente envolvida, quando tem rede social, às vezes é ponto, pum, é isso. Então o Grêmio nomeia um cara lá e diz, ó, vou falar sobre esse assunto. O assunto é esse. Como o Kalefi, inclusive, tem feito, né, nas tantas e tantas manifestações que ele tem dado, o Kalefi tem sido muito transparente. Eu acho que nesse caso aqui deveria ser de novo. mais uma vez, entendeu? Então é importante que ele se manifeste, é importante que ele faça e a partir daí as coisas se arrumem, né, se ajustem. Me parece uma lógica natural, me parece que fazendo com transparência, tu termina com esses recadinhos de rede social, tu termina com o Disque Miss Disque. Se a gente pensar como jogador de futebol, tem gente dizendo que o Grêmio tem um reforço pra segunda-feira. Que ótimo. Se o Jean voltar e quiser jogar e se colocar à disposição, talvez. Confesso pra vocês, não acredito. Não acredito. Esse, só vendo jogar. Aqui, só vendo jogar. e se jogar, podem apostar. Eu abraço, eu vou pra frente da torcida alentar Jean. Mas, antes de jogar, esse, não. Não. Não dá pra gente fazer isso. O que dá é pra gente torcer por ele. Agora, mais um Disque Miss Disque, mais uma historinha, mais uma coisa que é diferente, mais uma situação assim. É isso que a gente tá vivendo nesse caso aí. Então, Jean-Pierre, nós vamos falar mais sobre isso aí, porque tem capítulo, segunda-feira ele volta a treinar junto aos profissionais do Grêmio. Então, a gente vai ter que falar sobre isso. Mas, hoje é dia de Grêmio, e eu espero vocês na jornada do Baldasso, e espero também nos vídeos que a gente vai fazer. Hoje vai ser um dia longo de muito Grêmio por aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.